Já trago uma notícia melhor, viu? São mais de 200 vagas de emprego oferecidas hoje aqui nesse shopping de Aparecida, uma parecida shopping que fica na Avenida Independência. Lá fora já tem uma filhinha, começa só às 10 horas da manhã, mas já tem gente esperando, né? E vale a gente ressaltar pra respeitar o distanciamento, pra vir a insegurança em busca dessa vaga de emprego. Quem vai dar detalhes pra gente é aqui o Lúcio Felipe Ribeiro, que é gerente de marketing do shopping. Lúcio, bom dia pra você. Explica pra gente quais áreas são essas vagas, quem pode participar, como fazer? A gente tá ofertando vagas a partir de 14 anos, e aí são vagas de setores administrativos, almoxarife, motorista, promotor de vendas. Ao total são quase 12 empresas que estão participando dessa primeira edição do Feirão de Empregos. E a nossa ideia é justamente trazer um evento presencial pras pessoas que ainda são um pouco sensíveis a smartphones, internet. Então a gente tá criando algumas oportunidades pra essas vagas conseguirem ser recolocadas no mercado de trabalho. 14 anos de idade, porque tem vaga pra menor aprendiz também, pra dar os primeiros passos no mercado aí, né? Exatamente. O programa de menor aprendiz com a empresa Oceia, que é o projeto que fomenta aqui no estado de Goiás, tá trazendo mais de 80 vagas pra menores aprendizes, que pode ser a partir de 14 anos. Quem se interessar, deve vir com quais documentos, o que ela deve fazer essa pessoa? O de praxe é o documento pessoal pros cadastros por aqui, e a gente tá com uma ação social pra fazer o primeiro currículo. As pessoas que não têm acesso ao computador, à impressora, a gente vai tá aqui no local fazendo gratuitamente a impressão desses currículos e montando seus dados aqui juntamente com o pessoal. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que não tem acesso ainda à internet, ao computador, que não sabe como elaborar da melhor forma o currículo e o mercado, ele é exigente, tem que tá preparado, né? Exatamente. A gente tá com profissionais aqui capacitados pra dar as primeiras dicas de como montar um bom currículo e não precisa se preocupar porque tem muita vaga pra primeiro emprego. E o que o shopping tá preparando pra receber esse público em segurança, pra não ter perigo nenhum por conta da pandemia? A gente já montou toda uma estrutura com distanciamento adequado, a gente tá com vários pontos de álcool em gel e nas entradas vão ser monitoradas de seis em seis. Então as pessoas só vão chegar pra cada empresa pra poder apertar seu currículo de forma bem monitorada. Medição de temperatura, máscara no rosto, todas aquelas medidas que a gente já conhece bem tem que ser respeitadas, senão não entra. Tudo previsto em decreto vai ser respeitado desde a entrada no shopping. Tem a questão salarial, varia de quanto a quanto? Tem uma média aí pro pessoal saber? A gente tem vagas de salário mínimo até 12 mil reais, que são cargos de compradores, promotor de vendas. Aqui atrás, onde o Lúcio tá, vai ser o local onde esse público será recebido, viu Manu? A gente viu ali eles preparando todo o distanciamento social das cadeiras pra poder evitar qualquer risco de contágio. A gente ressalta, lá fora já tem gente esperando porque começa às 10 horas da manhã e já tem fila, viu Manu? Então, tem que respeitar esse distanciamento, cada um fazendo a sua parte ali pra evitar o risco de contágio. O Lúcio tava dizendo, inclusive, que a partir das 8h30 já abre as portas do shopping pra esse público poder entrar, fazer essa fila aqui dentro e, claro, seguindo todas as medidas, a gente ressalta. É um momento delicado, muita gente perdeu o emprego, muita gente tendo que se recolocar no mercado, né? Vocês estão pensando nisso, né? Deixando a pandemia de lado um pouquinho, né? Claro, seguindo todas as medidas ali, mas pra dar essa força também na questão da economia. É, o intuito é a gente ajudar a comunidade. E a gente sabe que tem muita gente precisando nesse momento. Existe a questão da pandemia muito forte, que ainda é muito preocupante, mas a gente também tá pensando um pouco mais nos nossos vizinhos por aqui que precisam se recolocar no mercado de trabalho. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O atendimento aqui vai das 10h da manhã até as 8h da noite, isso, né? Até as 8h da noite aqui no Aparecida Shopping. Então, só trazer os documentos aí. Quem quiser pode aprender a fazer o currículo também pra ter essa oportunidade. Claro, mais uma vez, tomando todos os cuidados, Manu.